O sistema 8000 é compatível com outros produtos do portfólio de alarmes e sensores? A série 8000 de alarmes e sensores da Intelbras é totalmente sem fio, garantindo praticidade na instalação e maior alcance de cobertura, além de reduzir custos e fornecer um visual mais limpo. Com capacidade de até 16 partições, as centrais de alarme da série 8000 permitem desarmar o sistema em pontos selecionados, mantendo a vigilância nos outros locais. Pensando nos outros produtos do portfólio de alarmes e sensores, o transmissor universal TX8000 foi desenvolvido para dar aos sensores com fio a facilidade de ter uma comunicação sem fio. Ou seja, a compatibilidade com outros sensores fora da linha 8000 é possível com a utilização do TX8000. Atualize seus alarmes e sensores com o TX8000 e tenha seu sistema mais eficiente, totalmente sem fio.